Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal DALFGAME e sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de TheIslaw aí no canal, jogando no mapa de Green Space, né? Tô jogando aqui de Alossauro boladão, né? Vocês podem ver, aí tá aí, é, o nosso rugido, né? Pra quem gosta de ver o rugido do bicho, é, aí, esse é o F, né? Então, ele só tem um ataque, o outro ataque ele não tá dando, né? Então, vou começar aqui em busca de comida, calma aí, apertei o C sem querer, tem que apertar o Z, o Z ele começa a trotar mais rápido. A gente tem que buscar comida, apesar de a gente não estar com fome, a gente tem que buscar comida e tem que buscar, é, bebida, galera. Eu spawnei aqui no bioma, eu acho que ali, naquele bioma ali, deve ter água, né? Água, são duas coisas escassas aqui no servidor, água e comida, né? Eu preciso de outros dinossauros pra sobreviver e eu preciso de água pra sobreviver, né? Então, e, como eu tô de alossauro, galera, então, é, é muito difícil os outros querem me atacar, né? Só se fosse um, só se for um dinossauro de grande porte. Ó, tem água aqui embaixo. Então, vamos, vamos aqui embaixo beber água. Opa, tem que tomar cuidado pra não quebrar a perna. Ele cai de um pequenininho, de um negócio pequenininho e já quebra a perna, galera. A gente tem que achar o outro dinossauro onde eles estão, aqui a gente consegue passar de boa. Ó, bebendo aguinha. Ó, só, só na aguinha, só na água. Tá. Vamos esperar aqui a, a nossa estamina encher, galera. E a gente tem que procurar outros dinossauros aqui, é, nesse, nesse deserto. Imenso deserto aqui do Saara. É, é, tem que ver mais ou menos onde fica outro bioma. Tem umas dunas aqui, galera. Vamos subir nessas dunas aqui pra ver o que que tem, ladies, o que que a gente consegue ver, né? Pronto, galera, estamos chegando aqui nas dunas. O sol tá quente pra caramba, tá queimando a minha carcaça. É. Queimando a minha carcassinha. Opa, tem que vir pra cá. Ih, bugou. Eu jogo, é, é. Ele bugou ali. Acho que ele não sobe mais do que aqui, né, não. Chegamos no limite do mapa. Ele não sobe mais do que isso, não. Ele fica dando uma de Michael Jackson. Tá, parei. É. Então, aqui é o limite do mapa, galera. Ele não sobe mais do que isso. Então, a gente tem que procurar daqui, a gente tá na parte, teoricamente, na parte mais alta. Ó, tem um bioma lá embaixo, galera. Tem outro biomazinho pequenininho ali. A gente tem que achar onde tá o foco dos players. No servidor, a gente tem player pra caramba no servidor, ó. Então, é só a gente procurar esses caras, né? Aonde tá esses caras. Galera, avistar o nosso primeiro dinossauro ali. Eu não sei, eu não sei o nome do dinossauro direito, galera. Eu sei que aquele dinossauro, eu sei que aquele dinossauro ali, eu acho que ele é carnívoro. Ele deve tá atrás de água. Como eu ainda não estou com fome, não vou tretar com ele. Apesar de ele ter mais vida do que eu. Né? Ele tá atrás de água. Tem que ficar de olho nele, que ele pode vir aqui atrás de mim. E ir atrás de mim. Galera, estamos chegando nesse bioma aqui. Andamos pra caramba. Estava naquele bioma lá embaixo, lá. Andamos pra caramba. Aqui a gente pode encontrar outros dinossauros, como também não pode encontrar ninguém. É. Mas... Até agora só esbarramos com um dinossauro. A minha sede já tá arriando. A minha fome já tá também arriando. E... Eu não sei. A gente vai ter que caçar. É. Infelizmente. Nós vamos ter que caçar. Dá uma olhada aqui nesse bioma, galera. O que que tem aqui. Provavelmente não deve ter água. Porque senão aquele dinossauro... Ah, tem água aqui, ó. Vamos arrumar um jeito de descer aqui. Aqui. Tem água aqui, galera. Vamos beber uma água aqui. Vamos beber uma água aqui. Pelo menos água tem, né? Vamos... Agora a gente tem que ver se a gente acha outro dinossauro, galera. Pra gente poder... Caçar, né? Pra gente poder matar. Senão... Ferrou. Vai morrer. Vamos morrer de fome. Apesar da fome ainda... Tá baixa, galera. Isso aí... É um grande problema. Porque aqui no deserto é escasso, galera. De... De comida. E água, né? Como vocês podem ver. Tem que andar um bom pedaço pra trás. Aí você chega no bioma, não tem nada. Ferrou. Então... Vamos... Tem que tomar cuidado também que se a gente cair de um lugar alto, quebra a perna. Aí ferrou. A gente andar com a perna quebrada é um alvo fácil. Pra outros dinossauros. Tem outro bioma lá embaixo. E vamos ver o que que acontece. Chegamos nesse bom aqui, galera. É... Aqui não tem nada. Tem mais um... Mais dois biomas. Um aqui na frente e o outro lá em cima. Aqui não tem nada. Até agora só... Avistamos um dinossauro. É... O pessoal tá bem espalhado aí no mapa. É... Minha fome já tá descendo mais ainda. Estamos ferrados. É... É, galera. Estamos chegando aqui nesse outro bioma e nada. É... Não tem ninguém. Ninguém. Fome negra. A fome é negra, rapaz. A fome já tá apertando e ninguém, cara. Não vejo mais ninguém. Nenhum dino. Nem sombra. É... É... Estamos ferrados, cara. Vamos subir aqui nessa duna. De repente é o limite do mapa também. Pronto, galera. Estamos no topo da duna. Pensei que fosse o limite do mapa. É ruim. Tem mais coisa pra caramba ainda pela frente. Agora basta decidir. Tem um outro bioma ali embaixo. A gente pode lá embaixo ver. Como a gente pode continuar andando aí. Tem um outro bioma aqui. Só vim pra cá pra ver se consegue ver. Aparentemente não tem nada ali. Né? Eu acho que ali tem uma estrutura, né, galera? Vamos... Vamos dar uma olhada lá. E ver qual é a parada. Galera, tem dinossauro ali, hein? Tem dinossauro ali. Já escutei. Provavelmente você já deve ter me visto vindo pela montanha, né? Pelas dunas. Ó. Tem dinossauro. Deve ter dois tipos de dinossauros ali. Vamos lá ver. É. Vamos ver o que bicho vai dar. Galera, e pelo jeito são... É mais do que dois, galera. Leve ter uns três ou quatro dinossauros aí dentro. Agora a gente tem que sondar pra... É, pra gente não poder meter a cara, né? Minha estamina tá quase cheia, galera. Procurei não gastar muita estamina. Porque se eu tiver de... Ó. Tem um outro dinossauro lá no topo da montanha. Provavelmente deve estar descansando a estamina. Dinossauro que tá aqui é grande, cara. Não é dinossauro pequeno, não. Deve ser um hipo ou um tiranossauro que deve estar aí. Escuta os passos dele de longe. É um giga. É, fazer amizade aqui. Beber uma água aqui como que não quer nada, né? Ah, chamou um monte de dinossauro, galera. Isso aqui é um... Deve ser um... Caraca, ou deve ser um rex ou um... Um hipo... Um hipo tiranossauro. Isso aqui é um giga. Isso aqui é um giga. Minha fome tá aumentando. Eu tenho que procurar outro dinossauro, galera. Tem um lá no... Tem um lá no topo da montanha. Vamos ver que... Dinossauro é aquele que tá lá. Chegando perto, galera. Vamos ver que dinossauro é. Deve ser um hipo, cara. De longe, dá pra ver que ele é gigante pra caramba. Eu sou maluco, né? Ele deve estar cheio de fome e eu tô chegando perto dele. Cheio de fome e eu tô chegando perto dele. Chegando perto do hipo, galera. Bom que daqui ele vê tudo. Ele me viu vindo. Ele vai querer tretar comigo aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, se vocês gostarem desse eu gostei, comentem aí, favoritem o vídeo, até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau!